E aí galera do Batendo Pé, hoje o programa é bem diferente, mas hoje a gente vai mostrar que o coração da gente pode ser muito maior do que a gente pensa, viu? Hoje a gente vai fazer uma ação junto com o pessoal da Videira, uma igreja que vem crescendo bastante na nossa cidade, mas hoje mostrando que pode ser relevante também fora da igreja, viu? Hoje estão fazendo reformas, estão invadindo institutos para alegar um pouco mais da vida da galera, viu? Então hoje vocês acompanham no Batendo Pé, hoje aqui uma reforma de casas, tem invasão ao instituto, fica ligado que hoje o apresentador também vai colocar a mão na massa, claro, fazer o bem sem olhar a quem é aqui hoje no Batendo Pé, na especial Videira, fica ligado. Ó, um pouco do time que tá hoje aqui, só tem menino forte e tão fazendo fake ali, mas tudo bem, a gente entende que já estão, ó, já tá mudando um pouco aí, já tão pintando aqui a fachada e quem tá ali em cima do morro... Patrick! Manhão! Acordar cedinho no sábado de manhã só pra fazer o bem, só assim, né, bicho? Só a Videira pra tirar você da câmera. E pra varrer parede, você já viu alguém varrer parede? Tudo isso deixando um pouco do nosso carinho com a galera, né, a gente falar da igreja sempre, das quatro paredes, fora disso também a gente tem que ser relevante, né, cara? Mas é verdade, cara, é que muitas vezes é muito fácil falar do amor, né, tem quatro paredes, dentro do ar-condicionado, uma cadeirinha acolchoada, eu quero ver a neguinha aqui ralando, lascando a mão, pintando parede, aqui é amor, aqui é amor a gente nem conhece. E muitas vezes a gente, se realmente não tiver o impulso da igreja ou de alguém que toma a iniciativa, dizer, bora pro meio da rua, vamos fazer o bem sem olhar a quem, aí não vai não, Videira tomando a frente. É isso aí, pra mostrar que a gente tem essa parceria há um bom tempo, essa galera que também tá acordando aí cedinho pra vir fazer o bem pra todo mundo. Então vocês vão acompanhar hoje na matéria do Batendo Pé, isso mesmo, muito bem sem olhar a quem aqui hoje com a galera da Videira. Vamos embora porque também tem o que ralar, né, senão não vale. Tchau. 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 Show de bola galera do Batendo Pé, né, já dei aquela tomada de banho básica, básica mesmo, porque ainda não consegui nem tirar toda a tinta que a gente tava tentando agitar as casas da galera. Vocês viram aí o antes, o durante, e daqui a pouquinho vocês acompanham depois, mas esse durante tem um especial pra galera. As crianças daqui da região também estão no Instituto Amar e vão ser agraciadas com um dia maravilhoso com a galera da Videira. Então fica ligado e acompanha, daqui a pouquinho vocês vão ver o final das casas, mas por enquanto essa menina tá se divertindo no dia muito legal aqui com a galera da Videira. Fica ligado. Fica ligado. Fica ligado. Fica ligado. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí